O que é o Tiago? 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 Cada vez que se encontrou Eu pensava estar à frente a mim Cada vez que chorou Tu mirada está à frente a mim Que ilumina todo Não me queda mais que seguir Um partido Cada vez que cuento As palavras para dizer Cada vez que solto Sei que não me posso mentir E eu me derrarei o intento Quero volar Quero volar E que descuna só o que siento É algo que nunca me vi E eu me derrarei o intento Para despertar Quero soñar Que te encontrar Que te encontrar Para você E eu Para que eu te encontro E eu te encontro Joga pra mim, Joga 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 Deja-me viver sempre a tu lado, a tu lado A la orilla de um suspiro, a la orilla de tu abraço Deja-me viver sempre a tu lado, sempre a tu lado Eu tô sendo segura, uma puta Para ouvidar o que tem vim, para ouvidar o que tem vim Tem dias que renunxar, atrapa o amor que tem vim Para ouvidar o que tem vim, para ouvidar o que tem vim Necesitas volver a nascer